Foi no auditório da Biblioteca Municipal de Alfândega da Fé que a população teve acesso a uma ação de formação sobre o planeamento e gestão de orçamento familiar, serviços bancários e apoio ao sobreendividamento. No Dia Mundial de Poupança falarmos de formação financeira dirigida a pessoas com dificuldades económicas, pessoas que estão no desemprego, que estão com o rendimento social de inserção, pessoas que efetivamente têm que fazer uma gestão orçamental cuidada, que têm que efetivamente ser bem esclarecidas dos seus direitos em termos do que são os serviços bancários, os serviços mínimos e também o sobreendividamento que muitas vezes acontece nestas famílias. Esta sessão é direcionada para estes temas que são muito pertinentes e muito importantes efetivamente esclarecer e informar as pessoas dos nossos territórios, que infelizmente temos muitas pessoas nestas situações de desembrego, dificuldade financeira. No Dia Mundial da Poupança, todos contam. Uma iniciativa que se insere no plano de ação financeira, que visa promover e desenvolver a formação a nível financeiro na população portuguesa. O objetivo com esta semana da formação financeira é promover os níveis de literacia financeira. O que é que isto quer dizer? Nós queríamos aumentar os níveis de informação das pessoas relativamente aos produtos financeiros. Essa é uma questão importante para todos. E por isso é que também o lema desta campanha seja o todos contam. Portanto, isto é, o conhecimento de como funcionam os mercados financeiros é importante para toda a gente. É talvez ainda mais importante para públicos mais carenciados ou pessoas que vivem numa situação de algum desfavorecimento. O projeto que se chama Todos Contam corresponde ao Plan Nacional de Formação Financeira. O Plan Nacional de Formação Financeira foi lançado em 2011 pelos três supervisores financeiros, pelo Banco de Portugal, pela Comissão do Mercado de Valores Humiliários e pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. E os três supervisores financeiros lançaram um convite a uma série de parceiros para associarem este projeto que pretende desenvolver a formação financeira junto de diversos públicos. Na prática, pretendemos trabalhar o tema da formação financeira com toda a população. Só que o fazemos através de parceiros específicos que contactam mais diretamente com vários grupos da população, de maneira a podermos ajustar a forma de comunicar a mensagem e mesmo um instrumento de comunicação às necessidades e às características desses vários públicos. Ações como esta são importantes para que a população de Alfândega da Fé, que conta com cerca de 50 famílias que beneficiam de apoios, sejam esclarecidas de uma forma simples e direta. Por vezes hoje a comunicação é tremenda, a comunicação comercial, o marketing das grandes marcas, dos produtos e obviamente estas pessoas muitas vezes estão fragilizadas, estão desinformadas e por vezes há impulsos de consumo, de compras que são efetivamente desnecessárias e obviamente estas pessoas têm que ter informação, têm que ser bem esclarecidas. É muito importante porque, como sabem, os produtos financeiros hoje em dia são do uso corrente. Toda a gente utiliza praticamente uma conta à ordem, toda a gente tem um cartão de pagamento. Se não tivermos acesso a uma conta e não tivermos possibilidade de a movimentar de forma fácil e rápida, somos excluídos financeiramente e esse é um risco muito grande que nós, de previsores financeiros, queremos ajudar a que não se concretize. Queremos promover a inclusão financeira, mas uma inclusão financeira que seja inclusiva, ou seja, que as pessoas também percebam as características dos produtos e os riscos que alguns produtos têm. Esta ação de formação insere-se no âmbito das comemorações da Semana de Formação Financeira 2019, que no dia 30 e 31 de outubro tiveram lugar nos nove municípios da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes. Uma ação que esclareceu ainda mais a população de Alfândega da Fé.